Tô passando uns dias em uma mansão na praia com vários youtubers E no vídeo de hoje o meu objetivo vai ser espionar todo mundo sem ser visto Se alguém me ver, o vídeo acaba Confesso que eu tô com um pouquinho de medo de gravar esse vídeo Porque quando você espiona uma pessoa sem ser visto Você pode pegar a pessoa e falar alguma coisa que você não queria escutar Mas eu não tô nem aí Eu vou fazer esse desafio de um jeito ou de outro Então pra isso, eu vou fingir que eu vou passar uns dias fora Tudo que eu preciso pra fazer esse desafio vai estar dentro dessa mochila Que aí passa credibilidade quando eu falar pros meus amigos Que eu tô indo embora da casa Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês Eu vou ter que dar uma saída E eu vou passar os próximos dois dias fora Porque apareceu um trabalho pra mim e eu não posso perder Então eu vou ter que pegar um voo rapidão Vou pra São Paulo, mas volto São Paulo? São Paulo, mas vai ser rápido Foi super a última hora, sério Eu tenho que inclusive correr, meu empresário me ligou e o voo tá saindo agora Eu vou ter que correr inclusive se não vou perder o voo Foi mal Já tô aqui na parte de fora da casa Eu esperei mais ou menos duas horas pra todo mundo realmente pensar que eu não tô mais na casa Dentro dessa mochila eu tô com, sei lá, óculos de mergulho Pra se eu precisar espionar alguém debaixo d'água Um sinalizador Nem sei porque eu trouxe isso E tá comigo aqui também Um drone Eu acho que inclusive vou subir ele agora Pra poder ver a movimentação da casa sem ser visto Como vocês podem ver Essa é a casa que a gente tá ficando E pelo que eu tô vendo Aparentemente não tem ninguém ali na varanda Deixa eu aproximar um pouquinho É, não tô vendo ninguém Talvez os meninos ainda estejam lá dentro da casa Tem movimentação ali Pelo que eu tô vendo Os meninos tão jogando vôlei Tão, sei lá Aninha tá ali Giovana Larissa Rezende O João também Rafa e Luiz Ah, parece que tá todo mundo ali Eu acho que pode ser o momento perfeito Pra eu conseguir entrar na casa sem ser visto A barra tá limpa, gente Vamos então entrar rápido na casa E... Meu Deus, meu Deus Parece ser o Rezende e o irmão dele Eles estavam lá na praia Foi por pouco Quase que eu fui visto Ai... Lápis Isso Acho que eles não me viram A gente trouxe A gente trouxe Nossa, vê isso aí A gente vai usar um, né Vou tentar ficar escondido aqui Até ter uma hora boa pra poder sair Cara, eu juro tava tênis Cueca Não sei Tá lá embaixo? É Eles tão falando De uma bagunça lá embaixo E eu acho que essa bagunça era minha Agora ou foi o Reinaldo Ou foi o... Foi isso Caramba, gente Essa foi por pouco Pelo visto o Rezende e o João Tão voltando lá pra onde a galera tava Deixa eu dar uma olhada Eu tenho que tomar muito cuidado Estão todos na quadra ainda Deixa eu só confirmar Como vocês podem ver Larissa, Thalia, Ninha Pra dar a volta Eu preciso passar pela cozinha Caramba, mano Eu acho que o Rezende tava distraído Falando no telefone Por pouco ele não me viu Vamos continuar Pra eu conseguir chegar na praia Pela parte de trás Eu tenho que passar agora pela cozinha E na cozinha, pelo que eu tô vendo Tem gente trabalhando Mas eu acho que dá pra passar Consegui passar E eu acho que eu não fui visto Vou deixar minha mochila aqui no cantinho Pra ninguém ver E eu vou precisar Deixa eu ver Já que eu vou pelo mar Isso com certeza vai me ajudar Vou então passar pelos fundos Pra não correr risco De ninguém que tá aqui na casa Trabalhando me ver Aqui, ó Eu tenho acesso ao mar Como vocês podem ver E eu acho que a melhor forma De conseguir estudar os meus amigos É pelo mar Eu não consegui ir por terra Porque tem essa pedra gigante Que come um pouco do mar Mas eu acho que a gente consegue ir nadando A água Tá gelada Agora eu preciso tentar me aproximar De alguma forma Eles estão só curtindo a praia Daqui de onde eu tô Eu não consigo escutar Absolutamente nada Que eles estão falando Eita, eita A bola A bola Eles mandaram a bola pra cá Foi por fogo Meu Deus Foi por fogo Aqui de onde eu tô Eles vão acabar me vivendo Eu vou tentar passar Pra aquela pedra Acho Que ninguém me viu Eu tô realmente com um pouquinho de medo Porque a chance deles me verem É muito alta Parece que eles cansaram de jogar A galera tá indo embora ali, ó Resende, tá subindo Eles estão indo embora Agora é o momento perfeito Pra poder subir Eu acho que eu não vou precisar mais disso Eles subiram lá da praia Porque o almoço ficou pronto E mano, eu tô morrendo de fome Parece que tem macarrão Parece que tem carne É a comida que eu mais gosto Eu tô morrendo de fome Mas eu não posso comer agora Porque se eu sentar na mesa da cozinha Todo mundo vai me ver Os meninos demoraram muito tempo almoçando E eu confesso pra vocês Que eu tava quase desistindo de fome Eu tô com muita fome E só agora Que o pessoal Saiu da mesa Mas eu vou tentar correr E pegar alguma coisa Pra comer muito rápido Tem um prato usado Vou usar esse prato mesmo Vou botar um pouquinho de arroz Assim tá bom Um pouquinho de carne Quer? Meu Deus Eu nem vou tentar colocar mais comida, gente Porque se eu tentar colocar mais Eu vou estar me arriscando muito Pelo menos tô conseguindo comer alguma coisa Eu agora vou tentar Escondendo o quarto de alguém Pra tentar ver se eu encontro alguma coisa Eu acho que é o quarto Da Rafa e do Luiz Mas tem um computador aqui Tem os equipamentos Eles são bagunceiros igual eu, tá? Tá dando pra ver que eles são bagunceiros iguais a mim Eu acho que não tem nada demais aqui, não Nada comprometedor Toda hora que fica saindo Vai ser o negócio que a gente trocou, tá? Depois que eu coloquei esse chip O meu telefone tá muito complicado Pô, você sabe como é que tá aquelas bolinhas de... Que a gente quer rolar? Porque vai ser tipo assim Dez anos de namoro Aí a gente vai começar a contar de novo Primeiro ano de casamento, entendeu? Ah, isso? Ah, que bonitinho Eles tão pensando em casar Tem que tomar cuidado pra não fazer barulho Vou continuar escutando Peguei, então Vamos? Vamos Depois vamos pra praia Vamos, mas eu tenho que colocar um barãozinho aqui, né? Foi por pouco Mas, mano, eu tô de cara Eles tão começando a pensar em casamento Mas eu tenho que ficar bem atento Pra não ser visto Deixa eu ver se eles não tão aqui na porta Eles tão indo em direção do meu quarto A saída é ali O que que eles tão fazendo no meu quarto? Mas, esse dia ele não foi embora Ele não conversou comigo Ele não falou dessa tudo Que ele tinha em São Paulo Ele não falou nada Ele falou? Não, nada Você viu, ai? Não, eu vi Mas você falou pra você Mas hoje ele não falou nada Não, por isso que eu fui jeteada Ele deu notícia pra mim Na frente de todo mundo E eu não sabia de nada Me deixou Eu achei que você ia, sei lá Se houvesse antes É o mesmo? É, claro Pois é Se você viajar assim Avisa aí Do nada Do nada Ele foi embora, né? Ele tinha combinado de ficar aqui Mas será que ele ficou chateado Com alguma coisa Ele pegou e foi embora? Oh, isso não é danado Ele nunca faria isso comigo Então, sei lá Às vezes ele cansou de mim Não, amiga É muito nada a ver Nunca faria isso Caramba Mal ela sabe que eu tô aqui Não, mas a intenção do bem Eu não faria isso com você Mas eu só quero dizer Que ele não é uma amiga Não, mas eu falei o que ele fez Ah, bora Não lembra isso com você Você não faz com isso E eu não faz comigo Esse é o ponto Mas ele deve ter um bom motivo Olha isso aqui, ó Nem chama, gente Ele provavelmente Nem sei onde ele tá Se ele tá no avião Se ele não tá Eu já tô no avião, amiga É por isso No avião não chama mesmo Enfim, ele tá no avião já o dia inteiro Ainda bem que eu coloquei meu celular No modo avião Pra ninguém me ligar Eu pensei que isso poderia acontecer Eu já curti Eu tentei fingir que eu tava bem Eu joguei vôlei, sabe Vamos andar pra praia Eles falaram que iam pra praia A gente pode, sei lá Jogar um jogo Pelo visto a Aninha ficou realmente chateada Com esse negócio De eu ir embora E não avisar pra ninguém Começando a achar que esse desafio Tá indo longe demais Vamos lá Que eu acho que o pessoal ainda vai falar Muita coisa da minha ausência Vim pra praia Pra tentar acompanhar a Aninha A Rafa e o Luiz Pra ver o que eles estavam falando E eu pensei que eles iam estar ali Jogando vôlei Mas como vocês podem ver Não tem ninguém ali Quando eu não sei onde as pessoas estão Que tem o perigo de alguém me descobrir Aqui também não tem ninguém Será que eles estão aqui? Deixa eu ver Então, eles estão aqui dentro Ele não atende o celular, entendeu? Eu nunca penso Ah, mas ele vai ficar assim Ele vai chorar? Caramba A Aninha continua desabafando com os meninos Que ela tá muito triste Porque eu fingi que fui embora Às vezes a gente tá querendo fazer uma surpresa Não sei, alguma surpresa É, alguma coisa boa talvez Quem sabe Tem que parar alguma coisa boa Vocês acham que ele deve fazer Alguma surpresa também? Eu acho Pode ser Pode ser Eu acho que eu preciso pensar Em alguma surpresa pra ela de verdade Eu vou sair daqui E vou pensar em alguma coisa Eu deixei o vaso cair Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Eu vou cuidar Gente, eu juro que eu fui um rabo Eu já passei Aqui? Eu acho um rabo Eu acho um rabo Aí, ó Vai lá Calma aí Calma aí Rinaldo O que você tá fazendo aqui? Rinaldinho, velho Só deixa eu tirar ele e ir embora Eu posso explicar Rinaldo Transcrição e Legendas Pedro Negri